Tô Paulo Branco, eu sou médico, especialidade para octologia, e olha só, vamos escutar, vou ler, entender o problema do Bruno, vamos, você me ajuda aqui a entender, você que já passou por fístula perenal, então vamos ver, olha só. Boa noite, doutor, estou há oito meses com o fio, me ajude, estou há oito meses com este fio, me ajude, é o fio de cetô, preciso fazer de novo a cirurgia, como posso ter uma consulta com o senhor? Olha, eu respondi para ele, vou te livrar deste sofrimento, fio de cetô é um sofrimento, para o cara mais novo, sofre de novo, recebo toda semana, muitos pacientes, e-mail, zap, comentários, muito, qualidade de vida muito ruim de cetô, imposta por isso, aí, vou te livrar deste sofrimento de andar com o fio de cetô, que te impõe uma péssima qualidade de vida, impõe, paciente aqui que eu já fiz vídeo, com dois anos trocando cetô, o cara trocou dez vezes de cetô, ele não resolve, ele só troca o fio, o fio tem que ser retirada, vamos ver, vamos discutir aqui, então olha só, vamos ver aqui, olha o cetô aí, viu o cetô? cetô é esse fio, que passa pelo trajeto amarra, e das fístulas trans esfíncteranas, aquela que passa pelo meio, o trajeto da fístula passa pelo meio do músculo anal, o esfíncter interno, eu sempre falo isso com o médico com medo, de na hora de tirar a fístula, cortar o músculo da incontinência anal, ele passa o fio, não tem problema nenhum, o fio, e aí orientado surgir essa conversa aqui, o paciente vai tracionando o fio, tem o bordo cortante, mas lentamente, entendeu? para não ter o risco de não cortar totalmente o músculo, cortar uma metade, seria uma esfíncterotomia pelo fio, e feita pelo paciente, uma esfíncterotomia, pensa bem, feita pelo paciente, que força tem se o paciente tem, e quando o fio está inflamado, como é que ele vai fazer? Hein, proctologista, como é que ele vai fazer? tá vendo aqui, olha o fio aqui, fio de ceton, olha só, ceton, força para cortar, olha só, olha como fica, olha essa malha de fios, essa malha de fios, esse labirinto que fica, verdadeiro labirinto, foi o paciente que eu operei, tirei essa cordoalha do ânus do paciente, olha esse monte de fio, olha só, até se você entender, você coloca GPS aqui, vai colocar GPS para entender o que foi feito, né, então você faz uma cirurgia, olha só, você identifica o trajeto da fístula, a ressonância magnética, é um GPS, identifica a grândula doente, você identifica, eu tiro com um laser e sempre fecho a ferida cirúrgica, a cirurgia fechada, dá os pontinhos, tira com 14 dias, ponto final, ponto pode soltar? Pode, se tirar um ponto, eu sou cirurgião, sem tratar de infecção de ferida cirúrgica, soltar um ponto, dois, pronto, não tem problema nenhum, não deixa aquela panela aberta e nem passe fio de ceton, tá bom? Olha só, é o meu guia, a fístula presa totalmente, completa, glândula, trajeto, e o orifício da nádega, o orifício parece da nádega, você cutuca, fístula fechada, olha só, fístula fechada, pronto, acabou o problema, valeu? Acabou o sofrimento, acabou o sofrimento, caramba, eu falo isso já há uns 10 anos, será que há quanto tempo? Não paro de operar paciente para tirar fio de ceton, tá bom? Entra no meu canal de vídeos proctologista, produção de 15 a 20 semanais para a tua educação, para a tua saúde proctológica, este canal de vídeo vai lá no meu site Atlas, muitos artigos do meu site Atlas, muitas fotos para você ver, quer ver fotos sobre fio, fissura, fístula, as técnicas cirúrgicas, vai no meu site Atlas, doutorpaulobranco.com.br, redes sociais, facebook, instagram, arroba proctologista, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.